Eu tô pedindo a minha demissão, Joana. Eu vou sair da malhação. Peraí, Olga. Demissão? Mas por quê? Porque... Bem, pintou um novo trabalho. É uma grana boa. E eu não quero perder essa oportunidade. Peraí, Hugo. Assim, sem mais nem menos. Vou pegar o largar. Acho que você apareceu e eu não quero perder. Ah, tá. Mas... Calma. O Bart. E o Bart. Eu não queria ficar longe do Bart, Hugo. Ele vai embora com você? Vai. Se o teu único problema é o Bart, você pode ficar sossegado porque eu vou continuar morrendo no mesmo lugar, Joana. E você pode visitá-lo quando quiser. Tá. Tá. Eu vou visitar, claro, Hugo. Se você não se importar. Claro que não, Joana. Você será sempre muito bem-vinda. O Bart adora você. Obrigada, Hugo. Você sabe que isso é muito importante pra mim. Eu me apeguei muito ao Bart. Eu sei. Beija! 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 Bem... Então tá, Hugo. Então... Se é assim, depois você passa aqui e a gente acerta tudo isso direitinho, tá legal? Tá legal. Ué, por que que eles não se beijaram? Não são mais amigos? Gente grande é tão estranha. Não tem um milímetro dessa academia que a gente não tenha procurado, Fernando. Peraí, só que que você vai ver que esse talismão, o encantamento dele é esse mesmo, assim. Desaparecer sem deixar nenhum vestígio. Cara, o que que vocês estão falando, aí? O talismã que eu recebi pelo correio. Aliás, você não ouviu por aí, não, Paulista? Talismã? É, é uma pedra com poderes sobrenaturais. Diz a lenda que é do templo de Hermes. E dava às pessoas, assim, o poder de viver no corpo de outras, entendeu? Fernanda, isso é o que diz a lenda, tá? O importante é que esse é um objeto de grande valor arqueológico. E vocês perderam? Eu perdi, Paulista. Eu perdi e dava tudo pra saber onde foi parar esse talismã. Ai, Lu, eu achei isso chiquérrimo, essa pedra. É linda, Bartolomeu tem um gosto, hein? Ele já viu, já viu que isso aqui pode ser um brinco, olha. O que que você acha de fazer isso um brinco, hein, olha? É, é legal, Magali, mas é meio estranho, né? Meio grande. Parece um artigo de decoração, assim. Se fosse meu, eu dava pro Dado, porque ele adora essas coisas antigas. Ele ia colocar como peso de papel. Ai, ai, que inveja, Lu. Quanto tempo eu não tenho pra quem dar um presentinho? Ai, eu tô tão margada, tão abandonada, tão jogada fora. Eu, Magali, não sabia que magar a Magnífica se abatia por tão pouco. Ai, me abato demais desde que eu tô sozinha sem ter um gato lindo, maravilhoso, pra me aquecer nas noites frias de inverno. Ai, meu, Magali, você que era tão alto o suficiente, homem não é tudo isso, não, homem não é tudo na vida, não. É, homem não é tudo na vida, não, não é tudo na vida, não. É, não é, é quase tudo, Lu. Olha, Luizinha, eu só sei que eu dava quase tudo pra estar no seu lugar. Ai, eu não sei, ouviu, Magali? Você é tão independente, tão descolada. Ai, tô cheio de problemas, viu? Não sei o que eu faço, tô tão angustiada, viu? Quer trocar? Trocar o quê? Trocar, trocar de personalidade, você fica sendo eu, você, você, hum? Ai, ia ser uma boa, Magali, ia ser uma ótima, viu? Pelo menos temporariamente meus problemas estariam resolvidos. Certo, então vamos iniciar o procedimento de troca de almas. Ih, tá maluca, Magali? Tô não, eu sou maluca, agora faz o que eu tô mandando. Põe a mão aí, hein? Vamos lá. Pelos poderes cósmicos do sol e da lua, tu entras em minha vida e eu entro na sua. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL